Olá, meu nome é Cíntia Kaufmann, acadêmica do curso de Direito presencial na Universidade de Sassumar de Maringá e eu estou aqui para apresentar o meu projeto de iniciação científica, orientado pela professora e doutora Daniela Menengote e coorientado pela professora e mestra Simone Flores. O tema do meu projeto é violência de gênero institucional, uma análise de inconstitucionalidade da PL 543520 e seu retrocesso sob a ótica da Convenção de Belém do Pará. O projeto de lei 543520 foi intitulado Estatuto da Gestante e ganhou repercussão rapidamente pelo Brasil, mas ficou realmente conhecido com o nome de Bolsa Estupro. Isso porque ao longo dos seus artigos a PL prevê um auxílio financeiro para a vítima do crime de estupro dar continuidade na gestação em decorrência deste. E por isso foi alvo de diversas manifestações na rua, na internet, que carregavam a hashtag e a mensagem gravidez forçada é tortura. O projeto de lei, ele traz essa previsão de dar continuidade à gestação. No entanto, também impõe uma obrigatoriedade à vítima em prestar informações sobre a gestação ao agente ator do crime, do qual inexiste a possibilidade de se negar ou omitir informações sobre a pena de responsabilização da própria vítima no caso de qualquer omissão, no caso de negar qualquer informação ao agente ator do crime. Enquanto para um indivíduo agressor, realmente neste caso, a PL previu o pleno exercício da paternidade como forma de corresponsabilizá-lo por esse ato hediondo que cometeu. Bom, dessa forma, o principal objetivo dessa pesquisa é comprovar as inconstitucionalidades do projeto de lei 54-3520 e as suas consequências jurídicas, seus impactos psicológicos, sociais e econômicos na vida das mulheres, diante do próprio papel do Estado no combate à violência de gênero, sob a ótica da Convenção Interamericana para Punir, Prevenir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Quanto aos materiais e métodos, nós faremos a utilização de leitura de artigos científicos, de teses, dissertações e livros para o meu embasamento teórico, do qual vamos partir do método hipotético-dedutivo para abordar as consequências psicológicas, sociais e econômicas na vida das mulheres. Também faremos o levantamento quantitativo de dados referentes à taxa de estupro, aborto e feminicídio no Brasil e também utilizarei textos publicados na internet por frentes feministas como forma de dar voz às mulheres que serão alvos dessa iniciativa. Sobre os resultados e discussões, a PL 543520 é praticamente um projeto de lei multidisciplinar, uma vez que ele versa sobre as matérias do âmbito cível, no que tange a responsabilização da vítima, de direito penal na medida em que causaria restrições ao aborto sentimental já permitido e garantido pelo nosso ordenamento jurídico, nos casos de estupro ou anencefalia, ou ainda caso venha a colocar em risco a vida da mulher. Também versa sobre matéria do âmbito constitucional, na medida em que nega princípios básicos da dignidade da pessoa humana, do direito à cidadania, da não discriminação, e afronta diversos tratados internacionais. Mas não traz nenhuma inovação aos direitos da gestante, sendo seu único intuito, então, institucionalizar, naturalizar e normatizar a violência sexual, representando, então, um retrocesso gravíssimo e histórico aos direitos humanos por ferir a dignidade da mulher em sua esfera social, psicológica, econômica e a sua honra. Bom, por essas razões, essa pesquisa pretende mostrar que, além de possuir conteúdo inconstitucional, ilegítimo e ilegal, configura um histórico retrocesso aos direitos humanos. Pretendemos também enxergar a reflexão sobre o papel do Estado no combate à violência de gênero e na promoção de políticas públicas que realmente atuem sobre as demandas sociais necessárias, de forma eficaz. Também pretendemos ampliar a discussão sobre a violência de gênero no Brasil, algo que tem se mostrado extremamente necessário para toda a comunidade jurídica, científica, para a sociedade em geral, mas, principalmente, para as mulheres que são os alvos dessa iniciativa. Aqui estão todas as referências que foram utilizadas no desenvolvimento dessa pesquisa e os meus agradecimentos à professora e orientadora Daniela, professora e co-orientadora Simone, ao conselheiro Lourenço, aos membros do grupo de pesquisa de internacionalização do direito, à minha melhor amiga Camila e ao meu namorado grande apoiador, a Adriana Antônio, à minha família. Muito obrigado a todos pela atenção.